Agora a gente vai falar de um outro assunto, gente, que também chama atenção, foi um corpo encontrado no Rio Tocantins ontem, no fim do dia, e que hoje pela manhã a gente já buscou atualizações. Valéria, só que por enquanto só tem as características, não é? Não tem nome ainda. Pois é, a gente conversou diretamente com o IML, esse corpo ele foi encontrado ontem, boiando no Rio Tocantins, por banistas. A polícia foi até o local, o corpo de bombeiros também, o corpo foi retirado das águas, até mesmo o centro tático aéreo esteve no local para ajudar na retirada do corpo. E aí esse corpo não tinha identificação e continua no momento sem identificação. Nós conversamos com o IML para ter atualização, para ver se já tinha informações sobre a identidade da vítima e também verificar a questão do laudo. O IML hoje falou com a gente pela manhã, informou que o corpo continua sem identificação, que até o momento nenhum familiar foi até o IML fazer a reclamação do corpo. Então até o momento não se sabe ainda quem é essa pessoa. O IML confirmou que a vítima não tinha nenhuma marca de violência, de lesão e que a causa de ter perdido a vida realmente foi por afogamento. E aí a gente tem as características dessa pessoa passada pelo IML, que segundo as informações é um homem branco, alto, com aproximadamente 40 anos de idade. Então quem tiver algum familiar nessas características que está desaparecido, deve comparecer até o IML para fazer o reconhecimento do corpo, porque até o momento não tem identificação e o IML está tendo dificuldade em relação a isso. Pois é, algumas pessoas nos mandaram mensagens perguntando sobre a identificação, a resposta é essa, ainda não há uma identificação, mas há um descarte. Não é aquele mesmo corpo que estava sendo procurado na semana passada de um jovem que havia sido obrigado por um criminoso a entrar no Rio Tocantins após um assalto. Não é o mesmo caso, isso a confirmação nós temos. Então esse corpo encontrado ontem se trata de um homem com aproximadamente 40 anos de idade pelas características confirmadas pelo IML e a gente vai continuar acompanhando esse caso também.